O Jóbson, coloca uma música de drama, aquela música assim, sabe, que te dá pena, porque, gente, por pouco eu não lagrimei aqui. Eu confesso, mexeu comigo, entendeu? O meu coração, quando eu vejo jovens em situações como essa, é muito triste, viu? É muito triste. Como eu vejo todo elenco, o pessoal aqui, quando ele tá nem conseguindo fazer aqui, ó, o programa direito, o meu tô comovido. Ô, Coringa, coloca aqui no rosto do nosso elenco, qual o nosso elenco, como é que tá triste aqui, ó? Todo mundo se comoveu, né? A juventude, rapaz, o jovem se perdendo desse jeito, né? O gritinho que ele faz, ele... Ah! O gritinho dele! Meu Deus! Eu confesso pra você que eu fiquei triste, fiquei comovido. Se eu tivesse ali, esse policial não tinha agido desse jeito. Se eu tô... Ah, se eu tô lá, isso não teria acontecido. É, rapaz, fazer isso com um jovem, rapaz. Um jovem, entendeu? Ele tava ali roubando pra estudar. Não, 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 não! Ele tava... Ele tava ali... Porque ele precisava de uma oportunidade. Não, não! Ele tava com fome. Ele tava com fome. E tendo o jovem, numa situação como essa... Era pra ter dado uma sapatada, rapaz! Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça